Aê, aê, aê! Aê, aê! Dois por dois, né? Seria A1, A1, 2. E A2, 1 e A2, 2. Então, é bem, aqui, ó. O primeiro número ali é o que os irmãos sabem. É, então. Então, quando a gente pode fazer isso, o que tem? Paralhinha, mas a gente pode fazer isso. Então, aqui, ó. A1, 3, 1 e A1, que tá ligado. Linha certa. É a linha, que é a de colômena, não é? É. Então, ó, menos 1 ao quadrado. Lembra como tem parênteses? Que é na metade. Então, ó, 3, menos 1, igual a lá. Isso é mais fácil, entendeu? Ao alfadar, aqui. Não é que é o alfadar, aqui. Então, é um grande, ó. Então, aqui, esse aqui é o número. Aí, pessoal, ó. Aí, vamos regular. Primeira linha, primeira coisa, vai um. Aí, vamos regular. Primeira linha, primeira coisa, vai um. Ah, é lindo. Ah, é lindo. Ah, é lindo. Pronto. Um, dois, dois. Então, três significa um. A minha, a minha, a minha, é... É... Oito. Oito é o mais alto. Três é o menos quatro, igual a... Oito. Agora, oito. 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 Obrigada.